Boa tarde para todos na vida real e uma boa noite aqui no jogo, estamos aí rodando online Rodar online no Kadin, né? Primeiramente deixando meu forte abraço aí para todos os meus inscritos Que Deus abençoe vocês, que todos tenham um bom domingo Vamos estar aí curtindo um pouco aí a rodagem online agora, beleza? Chegou ao seu destino Vamos estar aqui trocando uma ideia com o gerente agora Ideia concluída, vamos estar ali pegando a nossa carne Estamos aí com o nosso Fatline Cascadia, né? Como todos já conhecem aí, muitos já estão jogando Estamos aí com o nosso Bruto aí, show de bola A noite não dá para ver tanto, mas está aí Está aí as nossas feras Tenta para ver Vamos estar indo ali pegar a carga agora Simulação aí 100% para quem gosta, beleza? Vamos estar aí mostrando a nossa habilidade aí no volante Como se fosse aí na vida real Espero que ninguém estraga a nossa viagem, né? Chegamos aqui a nossa carga Agora é só alegria e engatar Tenta para ver Tenta para ver Fica até ruim desse jeito. Acostumado a acompanhar a linhagem da roda ali, até a linhagem da roda da carreta, com aquele troço ali entrapalha, vai fazer o que, é o charme do caminhão, vamos tá engatando agora lá, simbora. Aqui no ATS o engate é desse lado, isso daqui é botão, hum, é tá pra ver, agora simbora né, tudo certinho, tudo bonitinho. Vamos tá pegando bruto aí, tocar viagem. É, quase todo o caminho percorrido. Simbora então né, tem pra onde andar mais né, liberar o maneco aqui, vamos que vamos. Aqui fala pra onde que eu tô indo hein, é mole, vem pro lugar errado. E aí 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 Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. E aí 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 Amém. 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 Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Vamos que vamos de boa aqui, moça. Continue à direita e depois continue em frente. Fernandinha nos orientando. Siga em frente. É isso aí. São 11h08 aí. Como eu disse, estamos rondando online aí. Agora vai demorar um bocadinho. Então a gente não pode adiantar o horário, né? Não vai adiantar nada. Vamos deixar rolar aí agora. Por enquanto não vou fazer live, porque a minha placa de vídeo não permite a fazer live sem oscilações. Entendeu? Tem uma imagem boa aí pra vocês tá vendo. Por enquanto vamos ficar só no vídeo mesmo. Beleza? Peço desculpa a todos aí. Mas vamos que vamos, moça. Se Deus quiser, vou comprar uma placa de vídeo boa aí. Que dê pra ter uma imagem show de bola. Que venha rodar sem oscilações nenhuma. Tranquilo? É nóis. Siga em frente. Tchau. 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 Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Siga em frente. Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Atenção! 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 Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Atenção! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Continue à esquerda e depois pegue a saída à esquerda. 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 Amém. Mantenha-se à esquerda. Amém. 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 Enfrenta. 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 Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Enfrenta. 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 Não ultrapasse a velocidade limite. 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 Amém. 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 Bom, vamos encontrar uma nova rota. Siga em frente. Amém. 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 Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. 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 Tchau, tchau. Tchau. Mantenha-se à esquerda. Tchau. Tchau. Mantenha-se à esquerda. Tchau. 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 Atenção! Não ultrapasse a velocidade limite. Atenção! 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 Não ultrapasse a velocidade limite. Atenção! 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 O que você está indo, amigo? O que você está indo? O que você está indo? O que você está indo? Eu acho que eu vou voltar a Vegas. 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 E... Eu vou voltar a fazer essa load. Então... Eu vou te ver. Eu vou voltar a Vegas. Você está indo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Recalculando a rota. Mantenha-se à esquerda. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Mantenha-se à esquerda. Amém. 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 Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Atenção. Não ultrapasse a velocidade limite. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Calculando uma nova rota. Calculando uma nova rota. Vire à esquerda. Calculando uma rota a esquerda. Search para vir fifth wave. Vai survival, Полissan. Queira mais,해도 é assim, Pedido de 350, barulho, Vaiitudes de 300. Salve à esquerda. Ou seja, Acidou rang. �iii, Por favor, Vire à direita. Finalmente chegamos. Vire à direita. 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 Vire à direita.